Oi gente, boa tarde. Denise Fonseca, pra quem não me conhece, né? Tá chegando por aqui agora, então eu já vou até começar o vídeo logo pedindo pra você se inscrever aqui no canal, né? Porque eu dou sempre dicas sobre o cultivo das suculentas, né? A experiência que eu tenho com cada espécie delas. E hoje, então se inscreve, tá? Deixa um joinha aí no vídeo, né? Um like se você gostar, tá? E compartilha aí com as suas amigas. Porque hoje, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho dessa suculenta aqui. Eu vou contar até a historinha dela. Eu comprei ela como sedum mendonzai, mas aí várias pessoas me falaram que não era o sedum mendonzai, era o sedum mirinai. Realmente, as duas são muito parecidas, né? Então, as duas são muito lindas. Então, assim, o nome, assim, não me importa muito, porque as duas são parecidas, as duas são muito bonitas, as duas têm a mesma forma de cultivo. Esse lado que tá pra cá, que tá feinho, tá vendo? Que tá com umas folhinhas secas, ela quase não pega sol. Ela fica numa estantezinha ali no cantinho, lá perto do muro, né? Onde pega o sol da tarde. Então, esse lado de cá, que tá mais feinho, é o lado que pega menos sol, né? Tá até com umas folhinhas secas. Ele cai muita folhinha com muita facilidade, gente, muita. Eu tive muita dificuldade pra enviar ele pelo correio, porque as folhinhas caem, né? Mas não se perdem. É como a paraguaense. Qualquer folhinha dele que caia, ela brota. Com toda certeza, ela brota, né? Então, tá aí, ó. Essa aqui, eu acho que é alguma coxonilhazinha, né, gente? Ou não? Não sei. Depois eu vou cuidar dela. Eu peguei pra cuidar, aí eu resolvi fazer o vídeo pra mostrar pra vocês a diferença. E esse lado aqui, ó, ele tá no vasinho de parede, né? Aqueles vasinho que eu vendo, que tem disponível lá no site. Esse lado aqui, que tá mais cheio, que tá lindo, é o lado que pega umas três horas de sol na parte da tarde, direto, né? Então, ele ficou assim, bem cheinho, um pouquinho mais coloridinho. Vocês estão vendo? Bem bonito. Nasceram várias mudas e vai nascendo na axila da folhinha, né? Ele vai dando outras rosetinhas. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Na axila da folhinha, vai nascendo outra rosetinha. Então, ele vai assim, ele vai enchendo e vai encorpando e vai formando um vaso, né? Quando a gente vê e percebe, passa alguns meses, o vaso tá assim, lotado. Totalmente lotado. Até porque, conforme iam caindo algumas folhinhas, né, eu ia jogando aqui. Então, o sedum mendonzai ou mirinai é uma suculenta que gosta, assim, de bastante sol, né? É uma suculenta de fácil cultivo, que aceita ficar na chuva, que cai as folhinhas com muita facilidade, como a paraguaense, né? Mas que também brota, gente, com muita, com muita, muita facilidade mesmo. Porque eu vou mostrar pra vocês, olha, essa cuia aqui, essa cuinha aqui, 13, tem 10 meses, tá? Eu botei várias folhinhas, só folhinhas aqui, daquele ali, que tá no vasinho de parede vermelho, né? Eu coloquei aqui e deixei a cuia do outro lado aqui do meu terraço, onde pega sol o dia inteiro. O sol filtrado pelo sombrite o dia inteiro. E pega sol umas 4, umas 5 horas de sol na parte da tarde. Um solzinho direto, tá? Olha a diferença da cor, gente. É a mesma plantinha, nem parece, né? Então, é a mesma plantinha. Só que, o que eu quero mostrar pra vocês, é que a forma de cultivo muda, né? A plantinha muda, a tonalidade da plantinha muda, a cor da plantinha muda, conforme a intensidade do sol. O sol que determina, né? Até o formato, porque ela fica mais compacta quando ela pega mais sol, né? Então, eu até acho que agora, ele tá realmente parecendo mais com o sedum mendonzai. Então, eu ainda não sei. Esse negócio pretinho aqui, eu acho que é da coxunilha, né? Mas, eu vou tratar dela, né? Conforme eu falei pra vocês, eu peguei pra tratar e resolvi fazer um vídeo pra mostrar pra vocês. Suculenta, né? A gente tem que tá sempre dando a manutenção, não tem jeito. Então, ó. Folhinha caiu. Coloquei na cuia. Várias folhinhas. E 10 meses depois. 10 meses, hein, gente? Não é da noite pro dia, não. Não é uma semana, nem um mês, nem dois, não. 10 meses depois, a cuia tá assim. As rosetas estão bem compactas, bem rosinhas. Eu acredito até que se ela ficasse no sol mesmo, pleno, né? Sem o sombrite o dia inteiro, ela ficaria bem mais vermelhinha, né? Bem mais colorida, né? Inclusive, nessa época de outono, né? Que elas ficam mais coloridas. Então, mas a diferença é muito grande, gente. Olha só. Então, a intensidade do sol influi muito, né? Na forma da plantinha, no desenvolvimento da plantinha e principalmente na cor, né? Na tonalidade das folhas, né? Da suculenta. Então, além delas ficarem mais compactas, né? Porque as folhinhas não caem com tanta facilidade. Olha, eu vou balançar aqui, ó. Tá vendo, ó? Balanço, balanço, balanço. Eu já tinha reparado isso. E não cai folhinha nenhuma. Agora, essa daqui, ó. Só de esbarrar, ó, vocês estão vendo? Ela já cai com mais facilidade. É a que pega menos sol. É a que fica mais verdinha. Eu também gosto dela, assim. Mas ela é uma cinzinha, né? Puxando pro rosa, pro vermelhinho, né? Então, ela fica bem bonita também, né? Então, em breve, eu vou ter que tá fazendo replante dela, né? Da cuia... Dessa cuinha preta aqui. Que tá numa cuia 13. Vou colocar numa cuia maior, né? E vou, assim, adaptar, né? Pra cada vez ela ir pegando mais sol. Pra ir acostumando, né? Elas não ficam na chuva direto. Elas pegam bastante chuva quando chove temporal, né? Quando dá chuva de vento. Elas pegam bastante chuva. Mas elas não ficam assim, ó. Na chuva direto, não. Tá? Então, deixa eu mostrar agora pra vocês um pouquinho, ó. A minha calanchói laxiflora violácea. Olha que linda, gente. E ela também só pega, assim, sol na parte da tarde. Aqui no meu... Aqui não tem sombrite. Aqui não tem nada, tá, gente? Aqui é aquele corredor de suculentos que eu tenho. Olha, e ela fica assim. Menos sol, ela fica... Mais sol, ela fica mais fechadinha. E menos sol, ela vai se abrindo. Ela fica linda de qualquer jeito. É a laxiflora violácea mini. Ela é muito lindinha, gente. Fica cada vez mais roxinha com a quantidade de sol que ela pega. E agora, pra finalizar o vídeo, Olha como o meu sedum bronze tá crescendo. Vocês lembram que eu coloquei umas mudinhas aqui, bem miudinhas? Então, tá demorando um pouquinho, né? Mas tá indo, ó. Tá avançando. Elas estão crescendo. Já tá dando pra ver aqui debaixo. Porque eu não consigo, né? Porque fica na parte alta do muro. Então, eu não consigo ver, né? Mas agora, eu olhando aqui debaixo, né? Dá pra mim ver. Já tá aparecendo a cabecinha de todas as rosetinhas, né? Já tá dando pra ver. Daqui a mais alguns meses, eu acredito que ela vai começar a ficar pendente, né? Ela vai começar a cair. Porque a Graptocedum... Essa é uma... É o sedum bronze, né? A Graptocedum bronze. Ela é um cruzamento da paraguaense com uma outra plantinha aí. Eu acho que é o sedum style. É o cruzamento. Então, ela fica o tipo da paraguaense. Com aqueles rabichos, né? Grandes, né? Que ele fica pendurado, né? Pendente com aqueles caules incompridos, né? E a rosetinha lá embaixo. Eu gosto bastante. Então, ela tá aí, ó. E eu tô mostrando pra vocês, ó. Tem seis rosetinhas, né? Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis rosetinhas. E elas estão cada vez crescendo mais. Olha, gente. A cunha tá quase caindo. Porque eu quis colocar... Eu tenho furinho dos dois lados. Então, o ideal é a gente colocar um parafuso de cada lado. Mas eu não quis furar aqui o azulejo, né? Então, eu optei por colocar só um aqui no meio, onde tem o rejunte, né? Pra não furar o azulejo. Mas a cunha tá quase caindo. Vocês estão vendo? Ela tá quase arrebentando, porque fica no sol direto, né? E o plástico vai... vai... vai quebrando, né? Então, em breve eu também vou ter que tirá-la daqui. Então, tá aí, gente. Vocês gostaram do vídeo? Gostaram das plantinhas de hoje? São todas três plantinhas de pleno sol. E o meu cacto tá aqui, ó. A minha bacinha de cactos tá aqui, ó. Pegando um solzinho. Solzinho direto, né? Porque os cactos gostam muito de sol direto. Então, eu vou parando o vídeo por aqui. Tô quase boa, gente. Graças a Deus. Um beijo bem grande pra todos. Um ótimo final de semana. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui. E aí E aí E aí